É, gente, o negócio é o seguinte, não tem nem como começar esse vídeo com alto astral, não. Porque eu realmente estou, assim, indignado, bolado, puto, chateado e... véi, eu não sei explicar o que aconteceu. No dia, antes do Natal, será 23, talvez, 24, 23, talvez, 22 para 23, entraram, entraram não, graças a Deus não, roubaram a energia do poste. Dia 23 roubaram os cabos de energia do poste, noiados, vítimas da sociedade, para muitos, né, considerado assim, roubaram os cabos e a gente ficou sem energia em grande parte da loja. Graças a Deus a gente estava de recesso, não estava funcionando, nem sabemos se também, né, se esses caras observaram que a gente estava de recesso ou não. Então, enfim, na loja, véi, é rabo entrar, camarada, na loja é rabo entrar, mas a gente não tem controle sobre o poste. E aí levaram a energia nossa. E aí, a gente tem um outro problema. Vou mostrar para vocês o que aconteceu. Ó, vou mostrar o poste, vou colocar aqui a gravação de como que esses vermes subiram, como é que eles entraram aqui. E aí roubaram alguns cobres aqui também do nosso sistema de ar-condicionado, que ele tem que ficar na parte externa, né, tem que ter ventilação. Não dá para fechar, fazer uma casinha de tijolo, não dá. Tem que ter essa ventilação. Os vermes, ratos e, para muitos, né, vítima da sociedade, coitados. Mano, os caras abriram essa tampa aqui, aí colocaram uma coberta, vieram aqui dentro, cortaram os cabos. Como é que funciona, galera? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são fios. Salve, salve, meu parceiro! Heróis! Da hora, isso aí que dá alegria para a gente, galera, ó. O cara acompanha a gente. Trabalhador, ó. Tá ralando, senhor. É mais difícil, né? Mais fácil é roubar. Esses caras, gente, eles roubam, eles pegam o fio aqui, ó, corta. Esse fio, ele vai lá, vem do posto, traz energia, passa aqui por dentro, é uma caixa de passagem e daqui ele entra lá para a loja. Na loja, véi, a loja é blindada. Não tem como o cara entrar. Até porque a gente tem, como é que fala? Responsabilidade e propriedade, não sei qual que é o nome, né? Autonomia para poder fazer o que a gente quiser para proteger a loja. Mas na rua não tem jeito, véi. E aí, os caras vêm cá, cortam o fio para vender o cobre. E aí, pegaram aqui, abriram essa caixa de passagem, cortaram o fio aqui, subiram nesse poste, cortaram o fio lá em cima e levaram embora. Os caras chegaram aqui, tipo, umas meia-noite e foram embora às 2h15 da manhã. Vou mostrar aqui as gravações de tudo aqui. Ó, galera, eu fico olhando a questão ali debaixo da árvore, tá vendo? Abriram a caixa no chão. Beleza. Ó, cortaram a energia. Acabou a luz. Voltaram para debaixo da árvore, pagaram de mendigão ali e tal. Ó, tá lá. Tá cortando o fio que fica no chão, debaixo daquela tampa ali. Passou o carro, fingiu de morto ali, ó lá. Fingiu que tava dormindo, pagou de mendigo. Ó. Passa o carro e finge de mendigo, só. Ó. Atravessaram, foram pegar alguma coisa do outro lado da rua lá. Tá, agora você liga nele subindo, ó. Ó. Viu como é que ele subiu, véi? Igual rato, bicho. Ó, vai descer de novo. Vai descer. Foram em cima, cortaram, né? Ó, dando mais um mau contato na energia ali, que eles tão cortando. Ó, como é que ele vai descer agora, ó. Olha isso, véi. Surreal. Dá pra acreditar. Calma que tem mais. Anda pra lá, anda pra cá. Anda pra lá, anda pra cá. Ó. Coloquei na câmera acelerada. Alá, de novo, subiu, ó. Olha isso. Você tá doido, gente? Não, é revoltante, cara. É revoltante. Ó. Passa carro e eles fingem bobo mesmo, véi. Fingem que tá esperando ônibus. Fingem que tá dormindo na rua. Ó. Vai mostrar de um outro ângulo ali. Vocês vão ver como que eles vão subir. Um ângulo melhor. Desce outro ângulo aí, ó. Um pouco mais de perto agora. Eles lá dentro da caixa, mexendo no chão. Dois. Ó, cortando o fio. Tá vendo? Finge bobo. Fica olhando. Agora, olha, se liga só quando ele for subir no poste. Vocês vão ver coisa absurda. Ó. Olha isso. Eu achei que ele chegava com a escada, subia. Não, mano. É no braço. Vai subir de novo. É. Gente, é assustador, véi. E aí, se pegasse um cara desse aí na hora. Prendesse na hora. Ia dar o quê? Não ia dar nada. Vai levar pra cadeia. Ele lá contar o que aconteceu. Depois ia liberar ele. Olha, eles subiram no poste, gente. É igual um rato, bicho. Desculpa, rato. Você não merece ser tão insultado assim. Mas olha isso. Você tá maluco. Gente do céu, véi. Olha isso, bicho. Que escórnia, véi. Olha. Meu Deus do céu. É assustador. Pelo amor de Deus. E aí, ó. O que os caras fazem, ó. Corta aqui. O fio tava passando, ó. Sai arrebentando tudo. Ó. E leva embora. Deixa eu tentar ir contra o sol aqui. Ver se melhora. Subiram aí, ó. Pronto. Levaram tudo embora. Beleza. Tá. Aí. Bom, agora a gente tem que resolver esse problema. A loja tá parcialmente sem funcionar. A energia em alguns pontos. Aí fomos fazer o orçamento. Só de fio. Seis mil e tantos reais. Mais instalação. Acho que aqui o prejuízo vai ser de uns dez contos. Só nessa brincadeira. Então ali, agora nós vamos chumbar. Vamos fazer uma porrada de coisa ali pra proteger. Pra ficar sinistro. É. Enfim. É. Tampar, né. Vamos ter que chamar eletricista. Isso aqui não é responsabilidade da concessionária de energia da cidade. Que no caso aqui é a CEMIG. Não é responsabilidade dela. Por incrível que pareça, é responsabilidade nossa. Então a gente vai ter que repor o fio. Contratar o eletricista. Tampar aquelas caixas lá, ó. Vamos tampar, soldar, jogar cimento. Fazer tudo ali. Pra não conseguir ter acesso de novo, né. É. Só que ainda assim ali, ó. Eu não consigo proteger tanto, véi. Vou fazer o que no posto? Não tenho o que fazer. Mas enfim, beleza. Isso foi lá pro dia 23, pra 24. Aí. Os caras voltaram. No dia 25 de manhã. Aí, ó. As tralhas dos verme aí, ó. A tralha deles aí, ó. Rato. Dois homens e a mulher. Os mesmos que roubaram lá. A gente pegou nas câmeras. Tem câmera aqui tudo. Vieram. Sete horas da manhã. Seis, sete horas da manhã. Sentaram e ficaram pagando de mendigo aqui, ó. Aí o que que eles fizeram? Aí o que que eles fizeram? Ficaram aqui pagando de mendigo. Cortaram. Um quadradinho aqui. Entraram. E olha lá, ó. Tá vendo lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Lá dentro, lá, ó. Ó, os feitos tudo cortados. Os cabos cortados. E o nosso medo é ele voltar. Porque ainda tem mais cabo aqui, ó. Aí esses verme, como se não bastasse, mano. Roubar o cabo. Eles não querem nem as máquinas, não. É difícil até carregar. Esse cara é o cobre pra vender o cobre. E aí, ó. Derrubaram a máquina, né, velho? Tipo, os caras, assim. O prazer deles não é só roubar e te levar ao prejuízo. É te fazer raiva. Cagaram aqui também, ó. Tem bostas de baraquepana ali. É foda, gente. De verdade. Foda. Essa galera aí que considera esses caras vítima da sociedade. Vítima da sociedade é meu ovo, irmão. Tem nada de vítima da sociedade, não. Sabe o que vai acontecer? Se eu chegar aqui na hora. Pegar os caras fazendo isso. Chamar a polícia. Sabe o que vai dar? Nada. Vai todo mundo pra delegacia. Eu e o policial vai ficar lá agarrado na delegacia dando depoimento. E o bandido vai sair mais... Vai sair primeiro que a gente. Ai, eu chamo a polícia. Não, a polícia é pra quê, senhor? A polícia não pode fazer nada. A polícia prende. Mais justiça solta. Treino não dá em nada, mano. Tá tudo errado aqui, senhor. Sabe por que que rouba? Sabe por que que faz isso? Porque sabe que não vai dar nada, mano. Vai dar nada. Vai vender esses fios aí, ó. Me deu um prejuízo de mais de 10, 15 mil reais aí. Não vai dar nada, senhor. Não vai dar nada. Aí vender os fios por mil, dois mil reais. Pra ficar ali. Se for preso, fica ali uns 40 minutos, uma hora na cadeia. Pra ganhar dois mil reais. Tá bom, não tá, não? Você que faz polimento aí. Quanto tempo você demora pra polir um carro e ganhar dois mil reais? Se você conseguir vender um serviço de dois mil reais, é o quê? Uma semana? Três, quatro, cinco dias? Seis dias? Pois é, pra ganhar dois mil reais. Você não fica quatro, cinco dias pra ganhar dois mil reais? Os caras às vezes pensam assim, ó. Se ficar agarrado é uns 40 minutinhos, né? Uma hora eu fico lá e depois tô solto. Compensa. No Brasil, gente, o crime compensa. Vale a pena ser bandido. Vale a pena ser criminoso. Vale a pena. Compensa ser. Por que que eu não sou? Porque aí eu já não tô debaixo da lei do Brasil. Eu tô debaixo da lei e do caráter que meus pais me deram. Da lei e do caráter que foi colocado de Cristo em mim. Depois que eu conheci o Senhor. Depois que eu tive um processo de conversão, de conhecer profundamente Deus. Eu não faço as coisas, não é pelo compensa ou não compensa. É pelo caráter nosso que é formado em Deus. É formado em Cristo, irmão. A Bíblia fala, tudo me é lícido. Mas nem tudo me convém. Agora, falar que no Brasil não compensa ser criminoso, tem como. O crime, ele tá de baixo em cima da sociedade. Passando por todas as escalas. A gente tem morador de rua bandido. Tem morador de rua que não é bandido. Tá ali porque realmente passou uma situação de dificuldade. Tá morando na rua. Eu já coloquei morador de rua pra morar dentro da minha casa. Eu sei, eu conheço a vida desses caras. Há muito tempo atrás, eu tinha um projeto social na rua e eu fiz isso. Aí, a gente tem advogado que é bandido. A gente tem motorista de Uber. A gente tem taxista que em vez de passar pelo caminho mais rápido, ele passa pelo caminho mais longo. Só pra poder roubar um pouquinho, ganhar um pouquinho a mais. Então, em todas as áreas da vida, as esferas sociais, profissionais, tem pastor, tem padre, honesto e bandido. E aí, eu te falo, por que que tem? Porque não dá em nada, senhor. Você pode roubar, pode fazer o que você quiser. Se der, é mixaria. Então, no final das contas, gente, o crime compensa. Agora, a gente que tá aqui trabalhando, o cara vê a estrutura desse aqui e fala, não, vamos roubar lá que é rico. O cara não faz ideia do que que a gente passou pra chegar aqui. O cara não faz ideia da nossa realidade hoje, tá ligado? O cara não faz ideia, gente, se hoje a gente tá bem, se a gente tá mal. Ele não faz ideia se a gente consegue pagar as contas, se a gente tá passando aperto ou a gente não tá passando aperto. E assim, isso eu tô considerando um outro ponto, porque o critério pra roubar a loja ou não, não deveria nem ser avaliado por esse ponto, se a pessoa tem ou não tem. Se ela tem é porque ela conquistou. Com o esforço dela, diferente de quem rouba. Gente, talvez você tá assistindo esse vídeo e eu falei, ó, mano, graças a Deus, né, pô, o Igor tem grana, o Igor tem situação pra poder pagar isso. Gente, se eu tenho ou não, não é isso que tem que ser levado em questão. Mas vocês não fazem ideia do esforço que a gente passa pra fazer isso aqui acontecer, não, velho. Vocês não fazem ideia de como que as contas fecham todo mês. Vocês não fazem ideia do esforço que é pra quando a gente tem um lucro. O esforço que é pra você conseguir ter esse lucro. Você não faz ideia do esforço que é pra você conseguir gerir esse tanto de funcionário. Cada um com sua família, cada um com seus problemas. Ninguém faz ideia, independente se o negócio dá dinheiro ou não, se dá lucro ou não, vocês não fazem ideia do que que é necessário pra isso aqui acontecer. Pra chegar agora um verme, um noiado desse, e simplesmente roubar, te dar um prejuízo desse. O momento que eu tenho aqui, eu tenho... Eu e a Maria, a gente é dono do negócio, a gente não tem férias aqui, ó. A gente tá de recesso, a empresa não tá funcionando, nenhuma empresa não tá funcionando. Nem a imersão, que é o curso, nem as lojas, nada tá funcionando. Era o momento que eu tinha tirado pra ficar com a minha filha, ela aqui, ó. Pra ficar com a minha filha, pra me divertir, porque durante o ano inteiro, eu não posso, ela tira férias no meio do ano escolar, eu não posso, eu tô trabalhando, pô. Você entende, velho? Agora eu tô aqui. Por quê? Quais uns verme desse, que não vai dar nada. Ah, Igor, a culpa é da polícia que não prende, não, irmão. A culpa é da polícia, a polícia é tão vítima quanto a gente que foi assaltada aqui. A polícia é pior ainda, porque se ela ousar colocar o gema apertada demais nesses caras, dá problema indo pro policial, tá ligado? Irmão, eu vou te falar uma coisa. Com toda sinceridade, a esperança é a última que morre, sabe? Principalmente quando a gente conhece Deus, a gente não acredita mais que existe impossível. Mas assim, velho, é difícil, tá, gente? É difícil, qualquer lugar do mundo é difícil, mas o Brasil tem lá suas particularidades. Gosta de defender bandido, criminoso, safado, sabe? E aí é a conclusão que eu chego. Hoje, no Brasil, o crime compensa. E a gente só não o pratica por caráter, por honrar pai e mãe, o caráter que ele colocou na gente, por princípios, por valores, e por querer buscar ser como Cristo. E mesmo assim a gente erra. Eu, cara, eu admiro tanto Jesus, velho, porque nessa situação ele estende a mão e ainda perdoa. É difícil perdoar, velho. Porque perdão não é um sentimento, não é uma escolha. É se como eu encontrasse esse cara que agora que roubou aqui, eu ter que chegar pra ele e falar, irmão, eu te perdoo, você tá perdoado. Não é um sentimento, eu não tenho vontade de perdoar esse cara, eu tenho vontade de matar esse cara. Eu tenho vontade de bater, de fazer tudo de ruim. Só que esse caráter cristão, velho, ele te confronta nessas horas, sabe? É difícil, gente, é difícil. A gente vive numa briga pessoal, social, espiritual, muito pesada. Então, assim, fazendo esse vídeo, velho, porque muita gente que me acompanha sabe que eu tô muito de saco cheio da internet. É... Não de saco cheio da internet. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô cansado da internet mostrar só o palco, só a coisa boa, só a coisa bonita, sabe? Isso gera, inclusive, uma depressão gigante nas pessoas, porque as pessoas que ficam vendo o palco que é mostrado na internet por todo mundo, falam, caramba, por que a vida daquela pessoa é tão boa e a minha não? Vocês não sabem o que que tá ali. Ninguém mostra bastidor, não. Só bastidor é feio, bastidor ninguém gosta de ver, bastidor é trabalhoso, bastidor é ruim, é chato, é cansativo. Ninguém quer passar essa imagem. Que passa dificuldade, que passa aperto. E eu tô cansado dessa hipocrisia da internet de mostrar só palco, velho. Sabe? A gente tem que mostrar um pouco mais o bastidor pra quem tá vendo a gente e falar, cara, é difícil, olha a luta que é, olha as dificuldades que passam. É difícil, gente, é difícil. Tá ligado? É foda. Então, assim, foi um vídeo de desabafo com esse objetivo de mostrar esses bastidores também. Tô indignado. Mas vocês não fazem ideia como. Mas é isso, velho. Não acha que o mundo é feito só de palco, não, gente. O palco, ele é só um trechinho de um contexto gigantesco ao bastidor. O cara, quando ele vai fazer um show de duas horas, ele leva uma vida de ensaio, de organização, pra estar ali duas horas no palco fazendo aquele espetáculo. Só que o que a gente vê é só o que tá no palco, né? A gente tem que buscar conhecer os bastidores. E não se iludir com o que acontece no palco. O palco é parabéns. Quando eu vejo um cantor fazendo um show fantástico, mais do que só a voz daquele cara, o show espetacular, eu admiro mais o que a gente não vê. Que é tudo que é necessário pra aquilo ali acontecer daquela forma espetacular. A Disney, um adulto que vai na Disney, a Maria foi lá, eu nunca fui, a Maria foi lá, o que ela ficou mais admirada é a organização do lugar, é o bastidor. Você não vê alguém varrendo um lugar nenhum lá, mas o lugar é limpo. Ou seja, a gente começa a admirar o bastidor que a gente não vê pra aquele show, aquele espetáculo acontecer. Então, é uma das coisas que eu tenho trazido mais pro meu conteúdo, eu tenho trazido mais pro Instagram, quem me acompanha sabe. Hoje eu não faço conteúdo em quantidade, eu busco muito essa qualidade de mostrar que o palco é legal, mas o bastidor é foda, fechou? Então é isso, galera. Vamos ver como é que eu vou resolver isso aí, eu vou atualizando vocês, principalmente lá no Instagram. Já é? Tamo junto e fui.